Música 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 Eu sou a música, mas eu não sei. Eu sou o meu amor. Sim, eu sou o meu amor. O que é isso? Não é o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.